Hoje é dia nacional das histórias em quadrinhos e pra comemorar isso vou trazer um ótimo mangá brasileiro que vai ser lançado. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, a Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo uma comemoração prestigiando o dia nacional das histórias em quadrinhos e ainda trazendo um ótimo mangá que vai ser publicado de um autor brasileiro. Mas já vai adiantando, é novo no canal, se inscreve e ativa o sininho. Já é inscrito? Manda um like. Então hoje é celebrado o dia nacional das histórias em quadrinhos. Essa celebração se deu início com a Associação dos Quadrinistas e Cartunistas do Estado de São Paulo. Ou simplesmente conhecida pelas siglas AQCESP. Desde então a entidade organiza o prêmio Angelo Agostini que prestigia todos os profissionais da história em quadrinhos aqui no Brasil. E o dia 30 de janeiro foi escolhido, pois nesta data, em 1869, Angelo Agostini publicou na revista Vida Fluminense aquela que é tida como a primeira história em quadrinhos publicada no Brasil. Conhecido como As Aventuras de Inhoquim ou Impressões de Uma Viagem à Corte. Muito legal, né? Então, muito legal. Parabéns a todos os quadrinistas, todos os mangakás, todos os futuros mangakás, todas as pessoas que têm vontade, que desenham. Sem compromisso ou almejando trabalhar com isso, ser um profissional na área. Temos diversos quadrinistas famosíssimos desenhando HQs pelo mundo afora, mangakás que deram certo e foram para o Japão. Ganhadores de diversos prêmios. Então, parabéns para todos vocês. Muito legal. Tem todo o meu apoio que continue com esse ótimo trabalho que vocês fazem. Além do mais, eu vou trazer para vocês hoje um mangá. Vou prestigiar um mangá brasileiro, um mangaká brasileiro, que tem uma arte muito legal, uma história muito boa e que vai ser publicada agora em 2018. E quem me deu a dica desse mangá foi o Arly Jansson, simplesmente conhecido como Jojuki. Ele mantém uma página no Facebook sobre quadrinhos nacionais, sobre coisas bem legais, sempre atualizadas. Então, vou deixar no link na descrição, se vocês quiserem conhecer um pouquinho, prestigiar o trabalho dele. Dê uma força lá, curtam a página do Facebook, porque ele faz um ótimo trabalho para todos os quadrinistas, para todos os mangakás brasileiros. Então, acessem a página dele, link aqui na descrição. E o mangá que eu vou falar para vocês se chama Born Cartola, de Levi Tonin. Atualmente, com os volumes, começou como uma websérie, ou seja, ele lançava tudo pela internet. E a editora AVEC vai compilar e lançar um mangá de 300 páginas. Olha só, em 300 páginas serão lançadas desse mangá de Born Cartola, de Levi Tonin. Então, parabéns para a editora AVEC. Muito legal essa oportunidade que vocês estão dando para o mangaká brasileiro. Eu adoraria ter um volume desse mangá, para eu poder fazer um review certinho, para vocês mostrar algumas páginas. Se eu conseguir achar, claro que eu vou pegar, mas parabéns para a editora AVEC por essa oportunidade incrível, por fortalecer o nosso mercado interno de mangá. E Born Cartola conta a história de Gala Della Cartola, viajante que circula pelo mundo sem casa, contando apenas com sua cartola e estranhos poderes. Sempre auxiliando aqueles que cruzam seu caminho. Levi Tonin, influenciado fortemente pelo trabalho artístico único de Euronimus Bosch, um pintor e gravador holandês dos séculos XV e XVI. Muitos de seus trabalhos retratam pecados e tentação. Sempre recorrendo à utilização de figuras simbólicas bem complexas, originais, imaginativas e caricaturais. Muitas das quais eram obscuras mesmo em seu tempo. Então, essa é a fonte principal de inspiração para Born Cartola, para Levi Tonin. Na história de Born Cartola, que se passa com um mundo parecido com o que tínhamos no século XIX. Em uma época que as pessoas ainda acreditavam em criaturas místicas, mas não tínhamos carro, tudo era feito a pé. E é a pé que Gala Cartola, viajante cujo maior objetivo é zerar toda a Terra e ver tudo que já aconteceu de mágico em nosso mundo, antes mesmo de seu nascimento. Em seus caminhos, Gala sempre se mete em acontecimentos bizarros e fantásticos. Porém, essa sua paixão por aventuras faz com que Gala seja uma das aventureiras mais poderosas já existentes na face da Terra. Sabe-se apenas que seu sangue é mágico e que suas tatuagens escondem muitos segredos. Então muitos mistérios e muitas aventuras aguardam o destino de Gala. Uma história sobre caminho, sobre coragem e principalmente o qual longe você iria por seus sonhos e objetivos. Com muita magia e com muito chapéu, Born está aí para provar que há mais um universo mágico do que varinhas e feitiços. Então muito legal, vale a pena você conferir. Eu vou deixar o link da página do Levi Tonin, onde você pode ler tudo na íntegra. Mas compre o mangá quando sair, ajudem o mercado nacional, ajudem. Compre esse mangá do Levi Tonin, Esse mangá tem uma arte muito legal, ele consegue dar um tom cartunesco, meio de HQ, mas com pequenos detalhes ele transformou em uma arte muito agradável de mangá. Eu particularmente gostei bastante, eu peguei para ler os 11 volumes, eu li rapidinho. Vale muito a pena a leitura, vale a pena você contemplar o trabalho desse autor incrível. Então mais uma vez eu queria parabenizar todos os autores brasileiros, A editora Vec por dar essa oportunidade incrível. Levi Tonin por essa incrível obra que criou. E eu imagino o quanto é difícil você conseguir publicar alguma coisa aqui no Brasil, você almejar conseguir um espaço. Então parabéns para todos vocês nesse dia nacional das histórias em quadrinhos. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Dê um cofere, vou deixar as páginas aqui no link. Dá uma olhadinha, vai visitar. Visita a página da editora Vec, visita a página do Born Cartola, no Facebook e mais uma vez muito obrigado aí para o Jojo que me deu essa dica incrível desse mangá. E eu estou aqui fazendo essa pequena homenagem para todos os quadrinistas brasileiros. Então é isso galera, dê um cofere, espero que vocês tenham gostado. Até mais e fui!